Gente do céu, olha só a situação dessa piscina. Ô, Bruna, você viu que a gente tá criando um mini pântano do Shrek aqui em casa? Ah, não, de novo não, Gabriel. É, pois é, eu tentei, joguei coloro. Mas não dá piscina. Já era, de jeito nenhum que dá pra entrar naquela piscina, Bruna. Tá sem condições. Vai dar fumo no pé? É, dá bicho no pé, igual você tava com os... Você tem bicho no pé? Eu não tenho bicho no pé, não. Você tem bicho preto que mora no teu pé há anos. Pé sujo, credo. É, a campanha tá tocando, bebê, mas eu tô com preguiça. Eu tô dodói, ó. Minha garganta tá ruim. Eu também tô dodói. A gente voltou pra academia, gente, a gente tá quebrado. Então, eu tô dodói, tô gripado. E eu voltei pra academia, eu tô muito pior, tá? Você abre o portão pra gente lá. Ai, gente. Vem de volta, Gabriel. Sério mesmo? Minha perna dói. Minha barriga dói. Meus braços doem. Tudo dói, gente. É assim que eu vou voltar pra academia? Eu não quero, não. O que foi? As crianças, cadê a chapa? É sempre as crianças, né? Ah, é a Manuzinha. Vocês não tinham ido no parquinho? É. Já voltaram? O que aconteceu, meninas? Ai, as meninas que começaram. Meninas que começaram? Que menina? Que que ia fazer, hein, gente? Aí elas começaram a fazer um montão de baboseiras, sei lá. Aí elas expulsaram a gente do parquinho. O que é mais? O que é mais? Elas estão tendo uma competição de quem é mais profissional, é isso? É, de dar gangue. É. Profissional? E seguir todas as suas regras, assim, entram na gangue. Aí. Ah, concurso pra entrar na gangue? Tem isso agora? Tem. Isso aí. Cadê o negócio anti-gangue? O grupo anti-gangue? É, e elas agora estão se achando. Porque a Sara e a Ana, elas conseguiram entrar na gangue. E aí elas estão se achando. E elas expulsaram a gente do parquinho. Sim. Elas iam deixar a gente sair pelo bem ou pelo mal. É, pelo mal não queriam nem ver. Por isso que a gente veio pelo bem. Então agora o parquinho é delas. É isso. Porque praticamente... Pelo jeito, né? Sim, a gente foi nos dois. Elas seguiram a gente nos dois. E elas fizeram isso com a gente. Então vocês não podem brincar nem no parquinho A, nem no parquinho B? Tudo delas? Não, tudo delas. Ah, não, Gabriel. Eu tô cansada dessa gangue aprontando com as meninas, gente. De verdade. Agora vocês não podem brincar? Vai ter que construir um parquinho aqui em casa? Um playground? É, acho que é mais seguro, né? A gente comprar nosso próprio parquinho e deixar as crianças brincar lá. Eu acho que sim. Crianças, entrem lá. Entrem lá. Vou conversar com a tia Bruna aqui, tá? Amor, tem alguma coisa que a gente consiga fazer? Você acha? Ah, eu não sei, porque é tipo assim, já é horrível elas implicando com a Yasmin e Caelô. Agora com essas que é pequena... Tem oito anos, gente. É mais injusto ainda. Elas são as cavalonas. São as cavalonas mesmo. A gente achou que as coisas iam melhorar aqui pelo bairro, mas só piora. Cada vez aumenta o grupo dessa gangue. É. Eu quero marcar uma reunião com essa diretora, sabe? Porque a falta de vergonha na cara dessa escola colorê, eles deixaram esse grupo fazendo isso com elas na escola e fora da escola também. Por que você não fala com o seu Juraci? Por que o seu Juraci não faz nada também? Seu Juraci não é, velho, adulto. O que ele vai fazer? A gente paga ele pela segurança da rua, a segurança do bairro. Mas é criança, Bruna. Mas é criança. Gente, ó, se você é fã, se você acompanha a gente, se você quer ajudar a gente de algum jeito, manda uma mensagem lá no índice, tá lá pra gente, né, bebê? É, eu, Bruna Fonsantino ou Gabriel Popoff ou lá na Mansão Kids. O que a gente pode fazer pra garantir a segurança das crianças? A gente tinha que provar, porque essa diretora falou pra mim que ela é militar a favor da disciplina, das regras e que ela trabalha com provas. Mas sempre que a gente filma as coisas acontecendo, a gangue já bateu nas crianças, já judiou das crianças. Só tem a gente lá nos vídeos discutindo com a gangue, elas discutindo de volta e às vezes elas fazem as coisas contra a gente, mas a gente não tem vídeo delas fazendo nada contra as crianças. Tem vídeo delas fazendo coisas contra as crianças. Calma aí, Bruna. Se a gente conseguisse filmar dentro da escola, né, a filmagem das câmeras da escola. O que acontece no parquinho, nas reuniões da gangue. Mas o parquinho é público e não tem câmera em Londrina, deveria ter, mas não tem. Calma aí, Bruna, que eu acho que eu tô... Calma aí, que eu acho que eu tenho uma ideia. Ficou muito bom. Ficou quase igual ao original. Gabriel, o que você tá fazendo? Oi? O que você tá fazendo? É, nada. Você não vai mexer na noite de casa de novo, não, né? Você já deu curto-circo e foi todo dia, ficou muito caro pro Fernando arrumar. Curto-circo e foi todo dia, ficou muito caro pro Fernando arrumar. Curto-circo e foi tudo o que? Eu não mexi em nada. Você não é um bom eletricista, nem encanador. Mas eu não mexi em nada das luzes, Bruna. Para de ser doida. Meu beijo, você não dá um serviço de casa assim, né? Para de ser doida. Eu tô... Lembra que eu falei pra você que eu tinha um plano? Pois é. Não, esse aqui é o plano, Bruna. Calma que... Um urso, tá? Não faz muita pergunta não, já te explico, tá? O que você fez com o urso? Eu... Vamos dizer que eu modifiquei um pouquinho o urso, tá? Agora não faça muita pergunta não. Vamos comigo, vai pro carro, vai. Vai pro carro que... Pega, coloca o meu chinelo aí. Coloca o meu chinelo. Vamos pro carro, vamos aproveitar que as meninas estão lá ainda. Eu acho ainda, que espero que elas não tenham indo embora. Que... Que a gente tem que... Vamos só dizer que a gente tem que fazer um... Uma criança feliz hoje. Não tô te dando nada. Tá bom, vai pro carro, vai. Vamos. Vai dar muito certo esse plano, gente. Eu espero. Gente, eu realmente espero que isso dê certo. Ficou muito bom. Parece muito igual. Ah, vamos lá. Gabriel, olha a gente ainda. Por que que a gente tá aqui no parquinho? Calma, Bruna, que tudo faz parte do plano. A gente veio brigar com a gangue? Não, gente, não veio brigar com a gangue. Calma, segura aqui. Esse ursinho aqui, ele é um ursinho muito especial, entendeu? Não, muito. Não tem muito valor sentimental pra mim. Não tem sentimental, mas ele vai ser muito útil agora no nosso plano, tá? Vem cá comigo. Olha só elas ali. Então você guarda o urso do seu ex-namorado pra dar pra nossa filha adotiva? É que é o único que eu tinha no primeiro dia que ela foi na casa. E você não podia comprar um? Você não... E aquele primeiro dia que ela foi em casa, você tava guardando o presente do seu ex-namorado? Você joga fora as coisas. Que? Eu não jogo fora. Por quê? Porque é presente. Ah, entendi. Entendi. Você joga fora as coisas? Quero! Se a gente terminar, você vai jogar fora todas as coisinhas que eu tinha... A gente não vai terminar. Então se eu ganhasse uma calcinha de presente do meu ex-namorado, era pra eu guardar? Calcinha de presente. Eu não tenho cueca de ninguém guardada. Até onde eu sei, né? Você falou que guarda tudo? Mas eu não sei. Você falou que não joga nada fora. Mas eu tô toda... Você viu, né? Calma, vamos continuar com o plano aqui. Depois a gente conversa com as cuecas dos seus ex-namorados que você guarda. Não, guardo não! Meninas, tudo bem? Sim. É, a gente veio conversar com vocês. A gente veio numa oferta de paz. É, entendeu? Uma oferta de paz. Agora vocês são as donas do parquinho, pelo que eu tô sabendo, né? Vocês são as novas membras da gangue. Entendi. Realmente, Bruno, não tem mais ninguém no parquinho. Qual que é a Ana? Qual que é a Sara? Eu não sei. Essa é a Ana? Elas são... É, eu acertei a Ana. Essa é a Ana? É. Aquela é uma ruim, né? Agora eu não sei mais quem é boa, quem é ruim, né? Acho que as duas é ruim, né? É, ela tá do seu lado, porque ela nasceu do seu lado, né, criança? Ela é obrigada. Mas, ó, calma aí. A gente não tá aqui pra discutir, não, tá? A gente tá aqui numa oferta de paz. Porque a gente... E pra simbolizar isso, esse momento, a gente quer dar um presente pra vocês. É. A gente quer dar um almorquinha pra ver se vocês topam fazer amizade com as nossas crianças. Vou pelo menos pra deixar o saco delas, tá? É, pra vocês não baterem nelas. Aceitem esse presente, tá bom? Ó, e elas falaram que daí... O de hoje em diante, elas não vêm nesse parquinho mais, tá? É, nem no outro. Nem no outro, é. Elas vão brincar lá no limoeiro. Isso. É, mas elas não podem mesmo? É, isso aí. Porque não pode, é porque vocês mandam em tudo aqui. É, isso aí. Né? Até a gente vai embora, tá? A gente tá indo embora também. Tá bom? Tchau. Tchau. Ué, seu Juracê tá ligando. Oxe, será que ficou aberto o portão da gente e saiu? Seu Juracê? O que foi? Tá indo já? Oi? Já? Sim, o que aconteceu, seu Juracê? Não, rapaz, tá entregando ao almoço. Ah, tá bom, é o iFood que eu pedi. Ai, que susto. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa, sério. Eu tô indo, pode receber pra mim. Ai, gente. Pode receber. Eu espero que... Acabou, tô indo. Eu só espero que o nosso plano dê certo. Oi, meninas. Oi, Gabriel. O que você tá fazendo? Eu tava... Eu tava baixando um arquivo aqui no celular que eu acho que... Que eu acho que você vai querer ouvir. Você conseguiu... Fazer aquelas tramóias, aquelas parangareadas que você ia fazer pra gente assistir o Tino. E olha isso daqui. Olha aí, Ana. Que urso feio, né? É uma vez. Aham. É uma vez. Olha na cozinha. Um chocolate. Coisas de fofa. Ai, estranhei. Ah, você nem abre. Olha aí. Olha aí. Olha aí, o olho dele. É, tem alguma coisa no olho dele. Será que é isso, gente? Acho que eu gostei. Tá bem que elas nos descobriram. Estranha, né? Pelo amor Ai, o Gabi é um chato A Bruna também Você tá ouvindo isso? Ai, não pode isso Ai, não pode aquilo Nossa Não pode bater, não pode fazer isso Não pode mesmo Nossa, virou o creche Que bom Que a gente é oficialmente da Gabi Ai, que bonitinho Você ouviu isso? Elas não eram tipo estraviadas Isso aqui não é nada bom, Bruna Isso aqui não é nada bom Chamaram a gente de ridículo Ai, elas só deixaram ele no chão E foram brincar E agora? Mas a parte mais importante não fala O que é o plano da Manupuca? Pois é, gente Qual é o plano da Manupuca? Não sei Mas eu acho que a gente vai ter que Dar continuidade nisso daqui Pelo menos agora O ursinho tá com elas A gente vai conseguir espiar Eu espero que elas levem o ursinho Onde elas forem, né? Porque se elas abandonarem lá E nunca mais ver o ursinho Ferrou, né, gente? Agora, se elas levarem ele Pro clube da gangue A gente vai descobrir o plano E conseguir boicotar Boa Boa Vamos ver, né, gente? Mas agora Vamos a comer Vamos a comer Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome